Estou aqui com esse elenco maravilhoso, com o Orlando Leal, com a Julie Duarte, com o André Raiol, a Laurinha Carvalho e eu sou a Maria Lúcia Prioli. Eu faço saltimbancos há 23 anos. Os saltimbancos são um musical lindo, é um musical que fala de amor, de respeito, de união. Esses quatro bichos fogem de seus patrões por maus tratos e eles vão para a estrada e eles se encontram. E eles vão atrás de um sonho, de construir um conjunto musical. Eu gostei muito, achei muito legal, achei muito engraçado. Foi ótimo, adorei. A gente vira criança de novo, né? Acaba que a gente curte mais que as crianças, né? A gente fica tão animado, o tempo passa tão rápido, nem parece que é uma hora de espetáculo. Ah, muito legal, adorei. Foi super bacana. O espetáculo é maravilhoso, gostei muito, a gata é sensacional. E a música, não precisaria se falar, né? Chico Buarque é incrível. A gente queria convidar todos vocês para virem aqui no Imperator, para poder assistir o Saltimbancos. A temporada é curtíssima, são duas semanas, mas a gente espera muito poder voltar em breve. O espetáculo é lindo, são todas as músicas do Chico, clássicos e seria incrível tê-los aqui. Está todo mundo aqui, só estão faltando vocês. Vambora, vem gente! Tchau! 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 Tchau!